Você merece muito mais da vida. Seja bem-vindo, bem-vindo, eu sou Felipe Lima. Nesse vídeo eu quero trazer para você uma mensagem muito importante, que eu adoraria que alguém tivesse medido no comecinho da minha vida. Mas eu quero compartilhar isso com você com muita alegria. Às vezes na vida a gente se acostuma e se acomoda a viver uma vida medíocre, uma vida mediana, onde você aceita viver uma vida muito menor, onde tudo é muito menor, onde você fica contando os centavos para fazer as coisas. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, clica no joinha, ative as notificações para receber os nossos vídeos. Se você está vendo a gente no Instagram, é só você girar o telefone para ele ficar na horizontal e aí você vai conseguir ver em tela cheia. E deixe seus comentários abaixo, que são muito importantes, para que eu possa gravar os próximos conteúdos para te ajudar. Nós estamos com as inscrições do treinamento e disciplina inabalável abertas e muita gente mandou mensagem para mim com vários tipos de dúvidas e falaram, pô Felipe, parece que eu não mereço. Eu não me sinto merecedor das coisas. Eu não me sinto merecedor de conquistar os meus sonhos. Merecedor de viver um casamento feliz. Merecedor de ganhar dinheiro e conquistar a casa dos meus sonhos. Merecedor de fazer as viagens que eu quero fazer. Às vezes eu não me sinto merecedor de entrar no seu treinamento. E aí, é louco isso assim, porque às vezes a gente fica vivendo uma vida onde, eu não sei se você já se pegou fazendo isso, você quer comprar um sabonete e tem um sabonete que ele é, não é nem um real mais barato. Aí você fala, pô, mas esse sabonete aqui é o que eu quero, é o que eu gosto de usar. E esse outro sabonete aqui, eu não gosto tanto dele não, mas assim, ele está alguns centavos mais barato. Às vezes é um real mais barato. E aí você fala, eu quero esse aqui. Aí você cria uma mentalidade de escassez, sabe? E aí você fica jogando um jogo da vida onde você fala assim, ei, o que é mais barato? E você para para, você deixa de viver uma vida que você poderia viver de verdade. Esse barulho que você está ouvindo aí é da chuva, viu? Tem uma chuva aqui caindo atrás de mim. Aí quando toca na sala, faz um barulho bem bonitinho. Então assim, eu queria te falar uma coisa, eu queria que você repetisse comigo, fala com a boca assim, e eu mereço mais da vida. Se você puder escrever aqui nos comentários, vai ser poderoso, porque você vai criar uma corrente do bem junto comigo, onde as pessoas dizem umas para as outras. Você vai estar escrevendo aqui abaixo agora, escreve aqui abaixo agora, por favor, me dá esse presente. Não permita que a mente burra, pobre e fraca te impeça de fazer um simples comentário. Você não vai me dar dinheiro se você escrever aqui abaixo, você não vai perder dinheiro, você vai ganhar. E você vai fazer com que outras pessoas ganhem também. Então escreve aqui abaixo, por favor. Você merece muito mais da vida. Vou te contar uma história que mexeu muito comigo. Eu estou aqui gravando esse vídeo na casa do Frank e da Dalva, são dois grandes amigos. E uma vez a gente foi saltar de paraquedas. E quando a gente foi saltar de paraquedas, o Frank, o esposo da Dalva, o marido da Dalva, um grande amigo, um irmãozão, ele foi saltar de paraquedas, era o primeiro salto da vida dele, né? E também era o meu primeiro salto. Eu estava muito animado, estava muito empolgado. E saltar de paraquedas é uma coisa que você faz todo dia, né? Ainda mais o primeiro salto, assim, sabe? Primeira vez que você vai saltar de paraquedas. E aí, eu lembro que o Frank falou assim, pô, quanto que é o salto? O salto era quase 600 reais, não é barato. Quer dizer, é barato. Mas dá tudo bem. E aí, você pagou lá quase 600 reais pelo salto, né? E vai saltar. E quanto que é para filmar o salto? Ou seja, quanto que é para mais uma pessoa saltar junto comigo? Aí, é mais de 200 e poucos reais. E eu vi o Frank falar assim, ele fez umas contas na cabeça dele, né? E cada um sabe das contas que tem, as contas de casa e tudo mais. E aí, ele falou assim, não, não, eu não vou querer filmar, não. Está tudo bem. Ah, eu vou saltar aí, aqui. Tem uma câmera na mão do cara que a gente salta, né? Ele fica com uma câmera na mão. E aí, está tudo certo. Esse negócio está ótimo. E eu chamei a moça no canto e falei assim, moça, eu vou pagar o salto para o Frank. 200 e poucos reais, assim, sabe? Tenho certeza que é um pouquinho que vai fazer muita diferença. E aí, na hora de saltar, o cara chamou o Frank assim e falou, ei, eu vou filmar você, vou filmar o seu salto. E aí, na hora que foi filmar o salto, o Frank falou, não, não, eu não contratei a filmagem do salto. O cara falou, não. Está lá, consta que você vai ser filmado no salto. E na hora que ele falou, ele falou, aí foi conversar com a moça e falou, moça, eu falei que eu não queria ser filmado, né? Eu não vou pagar o salto a mais. E aí, ela falou, não, aquele moço ali apontou para mim. Ele falou que vai te dar de presente a filmagem. E aí, ele olhou para mim e falou assim, ô, Semegorne. E eu falei para ele, cara, você merece muito mais da vida. E às vezes na vida, gente, você nem pensa no piloto automático, sabe? Você começa a se contentar a viver uma vida medíocre no seu relacionamento. Para para pensar. O seu namoro é o namoro que você realmente quer. O seu casamento é o casamento que realmente você fala assim, poxa, é esse casamento que eu quero? A pessoa que está do meu lado, a relação que eu tenho com ela, às vezes não é nem sobre a pessoa, mas sobre o relacionamento que vocês têm. Gravei um áudio uma vez para o Mamute. Foi um áudio para mim, sabe? O Mamute tinha acabado de... O Mamute é um amigão. Acabado de terminar um relacionamento, eu falei para ele, cara, você merece mais da vida. E não é a pessoa que era pouco, era o relacionamento que estava pouco. Para você e para ela, ela merece mais da vida também. Vai ser feliz, vai ser feliz. E às vezes eu vejo que as pessoas se contentam a viver uma vida de um pouquinho, sabe? Para para pensar. Para pensar se você está comemorando sonhos com a sua família. Porque quando você comemora um sonho com seus filhos, você está treinando seus filhos a serem pessoas que sonham e que realizam. Para para pensar se a vida que você vive, e eu estou falando em todos os aspectos, em termos de felicidade, de saúde, de ter o corpo que você quer ter, de ter a renda que você quer ter, de trabalhar com uma coisa que você se sente feliz e realizada. É essa a vida que você quer ter, de verdade? De verdade, de verdade. Não é da boca para fora. De verdade, é essa a vida que você realmente quer ter. Porque quando eu me dei conta de que eu merecia mais da vida, eu comecei a comprar o sabonete de centavos mais caro, talvez de um real, dois reais, sei lá quanto mais caro. Eu nem sei o valor do sabonete hoje. Graças a Deus, eu não preciso ficar vendo o preço das coisas que eu vou comprar. Porque antes eu ficava muito preocupado, fazendo conta, contando o dinheirinho, sabe? E hoje eu chego no supermercado, pego o que eu tenho que pegar. Pego em excesso, porque às vezes tem coisa que tem validade. Então, se eu preciso de dar esse sabonete, eu levo 30, porque a validade é longa. Não preciso voltar lá. E se eu pego pouco, isso me custa tempo. É o meu recurso mais escasso. Então, às vezes, na vida, a gente está fazendo a continha do centavo. Você está preocupado qual é o pneu do carro que você vai trocar. Você tem um carro e você fala assim, qual é o pneu do carro? E você fica fazendo conta. Meu Deus, eu vou levar esse pneu aqui que custa 200 reais ou esse pneu aqui que custa 220? Aí você para para fazer a conta do 200 para 220, sabe? Se você está vivendo essa vida, eu vou te falar uma coisa. Você merece mais da vida. É você chegar no restaurante e você ver o prato que você realmente queria comer e o outro prato é 20, 30, 40 reais mais caro. E você vai no mais barato que você não quer comer, que você queria comer o outro, mas você faz a conta e você fala, ah, não, é uma extravagância. E não é. Você merece mais da vida. E quando você programa a sua mente para você entender que você merece mais da vida, você passa a viver uma vida do extraordinário e não mais uma vida do menor possível, da viagem na classe econômica, de viajar somente para a praia mais perto. Você para de pensar assim, ei, nessa pousada da praia mais perto da minha casa, eu vou para o quarto que é 50 reais mais barato ou 50 reais mais caro. Você passa a pensar assim, ei, qual é o lugar do mundo que eu vou conhecer? E quando você muda isso na tua cabeça, quando você destrava a mente que está programada para ser burra, pobre e fraca, burra no sentido de não conseguir aprender coisas novas, não conseguir colocar em prática, pobre no sentido da escassez, da mediocridade, se conformar com um pouquinho, ser pequeno, sabe? A pessoa, ela é, ela não está, ela é pobre. E mesmo que ela ganhe dinheiro, provavelmente ela vai perder, provavelmente ela vai, pela falta de merecimento, parece que a vida tira, sabe? São pessoas que está rico, está pobre, está rico, está pobre, está rico, está pobre. Não sei se você conhece gente assim, ou se você é assim, ou se tem alguém na sua família que é assim, e a mente fraca é aquela mente que, quando as coisas dão errado, você cai e aí você fala, ei, 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 eu não quero mais sonhar, porque eu sonhei, deu certo, e depois eu perdi tudo o que aconteceu lá, por uma questão ou por outra, eu perdi aquilo que eu conquistei, as coisas deram errado. A mente fraca, ela quebra quando as coisas dão errado. A mente forte, ela cresce e aprende quando as coisas dão errado. E eu queria te falar, você merece mais da vida. E para não ser um papo teórico do que você merece mais da vida, eu criei os meus treinamentos. O treinamento disciplina inabalável, para dizer, você merece realizar mais na sua vida. O treinamento imunidade emocional, para você blindar a sua mente e encontrar a alegria de viver, porque quando você perde a alegria de viver, viver perde a graça, sabe? Você merece viver uma vida feliz. O treinamento renda extra, que tudo isso vai de presente no treinamento disciplina inabalável, se você se inscrever agora. O renda extra é para você ganhar dinheiro trabalhando de casa, com algo que você gosta, algo seu. Criar algo seu, usando marketing digital, estratégias simples e descomplicadas. Ah, Felipe, eu não quero isso, mas talvez seu filho queira, sua esposa, seu marido queira. Por isso que eu criei uma solução para a tua família, porque você merece mais da vida, mas a sua família, os seus filhos merecem mais da vida. A sua esposa merece mais da vida. O seu marido merece mais da vida. Os seus pais merecem mais da vida. Porque eu acho que quando a gente conquista a prosperidade, isso resvala em todas as pessoas que a gente ama. E por isso que o treinamento disciplina inabalável não é só para uma pessoa, é para uma família, é para a sua família. E se você precisa de ajuda, eu estou aqui para te servir, para te ajudar. E tem um link na bio do meu perfil que você pode clicar lá, fazer a sua inscrição, vem para o lado de cá, você tem sete dias de garantia incondicional. Inclusive no salto de paraquedas, eu fiz assim, você tem sete dias, esse paraquedas aqui não tem garantia nenhuma que ele vai abrir, mas o meu treinamento tem sete dias de garantia incondicional. Clica aqui agora e garanta o salto. Você merece mais da vida e eu vou para a guerra com você. Fazer da certa até dar certo para conquistar a vida que você merece. Você merece mais da vida. Ah, faltou falar do treinamento acelerador da aprovação, que também é um presente, é um bônus para quem tem um desafio, não sei se você ou seus filhos ou seus pais ou seu marido ou sua esposa, tem um desafio de conseguir estudar, conseguir aprender, conseguir lembrar e conseguir fazer prova. Fechou? Um beijo no seu coração. Escreve isso em algum lugar, escreve aqui nos comentários se você não fez ainda, dá tempo. Você merece muito mais da vida. Vamos para a guerra junto? Viver essa vida mais próspera, média e mais feliz? Conta comigo. Te vejo do outro lado de cá, tá bom? Vai na build do meu perfil, clica no link, garante a sua vaga, ou me manda mensagem direta, porque eu estou do outro lado do link e também das suas desculpas, porque você merece mais da vida. Um beijo para você. Tchau. Tchau.